Pessoal, olha só, estamos aqui hoje de novo na fazendinha de 25 alqueires, estamos com um cliente aqui hoje de novo olhando, olha só que show essa propriedade, muito bonita mesmo, 25 alqueires, só a 10 quilômetros da cidade de Divinópolis, Goiás, ela é toda assim, do jeito que vocês estão vendo, passa um rio bem aqui no fundo, ali é a casa do caseiro, é uma casinha simples, mas com a reforma aí fica excelente, olha a pastagem, como é que está o braquiário aqui, e ela é toda assim, toda desse jeito que vocês estão vendo, não tem lugar muito quebrado, só esses, esses níveis pequenos aí que vocês estão vendo, ali é a entrada de, a estrada Delove vem, para vir aqui para a casa, e é isso aí, pedido nessa propriedade que estava de 90 mil por alqueire, agora ele está pedindo 84 mil por alqueire, totaliza 2 milhões e 100 na propriedade toda, se você tem interesse pode entrar em contato comigo, através do meu WhatsApp, que é o 62996226567 70 mil por ali, системas socialis夺ânilos para a gente, até mesmo tempo, com oливado 0631ox3.0X312.0X412.0X412.0X4103.000 por Atografia.